Essa avaliação que você faz é tão interessante, e o Rafa também apontou, porque o debate é muito mais amplo. Se o Brasil tivesse melhorado com esses quatro anos de Bolsonaro, olha, até eu votaria nele. Então, assim, se você pegasse, eu não estou dizendo que eu vou votar no Lula aqui para os mais extremistas, estou dizendo que até eu votava no Bolsonaro. Mas o que acontece? O Brasil, na minha opinião, não andou. Então, ele está parado, a inflação. E uma coisa, o Bolsonaro, você que está assistindo, ele vai tirar o seu direito, porque ele falou que o sindicato não serve para nada. E lá na campanha de 2018, para aqueles que talvez tenham esquecido, ele falou, é melhor o quê? Mais direito ou menos emprego? Não, ele falou que é melhor mais emprego e menos direito. E ele falou que vai tirar o benefício dos trabalhadores. Então, assim, aí você pega um homem que brincou com a pandemia, um homem que fala que vai tirar o direito dos trabalhadores, a inflação do jeito que foi, o combustível, nós chegamos a pagar quase sete reais no litro de combustível. Você vai no mercado, quem é no mercado, assim, então eu não sei que mundo vive. A educação. Qual o investimento que tem na educação? Agora, pelo contrário, o que ele falou antes de ele entrar em 2018? Que quando ele entrasse no Congresso, essa barganha não ia existir, mas continuar as emendas parlamentares sendo repassadas para os políticos, a compra do quê? De voto no que interessava o governo. Então, assim, o discurso entra com a mudança da renovação, mas as suas ações, elas acabam não sendo verdadeiras. As ações que o Bolsonaro fez com aquele Congresso todo também, que tem aquele centrão que é incrível, o poder que sai governo, entra governo, o centrão está lá, está lá, e ele age de uma forma, assim, impressionante. Sai governo, entra governo, ele se mantém, e, de repente, se o Lula ganhar a eleição, com a maioria que o Bolsonaro está, quem é que vai definir? O centrão. Se o Lula perder e o Bolsonaro ficar lá, quem vai fortalecer a extrema-direita do Bolsonaro? O centrão. Então, o centrão está lá. Tem mais dinheiro aqui? Ou tem mais gente aqui? É aqui que eu vou. Tem ali? É ali que eu vou. Então, sinceramente, o Brasil, ele passa por um momento muito delicado, é um momento muito triste, onde algumas pessoas falam, eu escolho o pior ou menos pior.